E é Corinthians? Bora falar do Timão que tá deixando saudades no torcedor. Então vai Salazar, mata essa saudade. Lá vamos nós pra mais uma semana sem jogo do Corinthians pra acompanhar. Bom, pelo menos a comissão técnica tá podendo trabalhar bastante no CT Joaquim Grava. Nesse período de intertemporada, digamos, o Timão tem a chance de recuperar jogadores como Maicon, Palácios, Fausto, Paulinho e Igor Coronado. Turma que tem alguma lesão ou ainda busca o condicionamento físico ideal. Em abril tem estreia no Brasileirão contra o Nandoquímica Arena. Pela Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo em maio, mas ainda aguarda o sorteio da CBF pra saber quem será o seu adversário na terceira fase da competição. O compromisso mais perto é a estreia na Copa Sul-Americana. E o grupo do Corinthians não é mole não, hein? E pra passar direto pras oitavas, o Timão precisa ser o primeiro contra Argentinos Juniors, Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai. Serão seis jogos em menos de dois meses que vão definir o futuro alvinegro na competição continental. E tudo seja muito bem preparado agora, porque quando a bola voltar a rolar, meu amigo, o Corinthians vai ter de tudo, menos uma vida fácil e tranquila.